Parabéns pra você, nesta data querida, muitas fêmeas, olha pra trás, dades, muitos anos de vida. E assim começou o meu dia. É um moço do morango, olha pra trás, olha pra trás. Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Esse é o creme de avelãs, da mamãe, da mamãe de morena, do truque, 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 do truque. Esse biscoitinho, ó, você é pequenininha, você amava, você lembra? Eu amo, até agora. Aí, a gente se lembrou. Esse biscoitinho, que eu acho que minha mãe não sabia, que eu tava no meu assado, todo arredido. Tá na creme, então. E esse bojinho aqui. Muffies, que eu aprendi com você, e você não via. E você? É, amor. Vamos. E vamos pro café da manhã. Parabéns, meu amor. Tá de volta pra mostrar pra vocês como ficou minha festa de aniversário. Por ter festa. Aêêêê. Continua. Até o próximo vídeo. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê